O projeto cria um diploma para premiar professores do ensino infantil, fundamental e médio que se destacaram em suas atividades. A senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, sugeriu o nome de diploma Cecília Meireles. Prestando essa homenagem a Cecília Meireles, dando seu nome a essa premiação, ela, além de poetisa, também foi educadora e trouxe reflexões importantes em sua época sobre a modernização do ensino, chamando a atenção para o direito universal à educação e à autonomia dos estudantes. Além de lutar pela igualdade entre homens e mulheres, Cecília Meireles defendiu o ensino integral, gratuito, laico e obrigatório. Ao lado de 26 educadores intelectuais, ela assinou em 1932 o Manifesto pela Educação Nova, marco da renovação pedagógica no país. Para Maria do Carmo, o diploma é uma forma de incentivar a educação de qualidade e reconhecer os profissionais de excelência. Acho que será uma excelente oportunidade de reconhecermos nossos grandes educadores que muitas vezes atuam em condições escassas por uma educação de qualidade no Brasil. Maria do Carmo ressaltou que os professores contam atualmente com poucos recursos para inovar, mas buscam meios criativos para contornar as adversidades e garantir uma educação de qualidade para as crianças e jovens brasileiros. Se a proposta for aprovada, o diploma será entregue pela mesa do Senado anualmente. Até cinco professores poderão ser agraciados. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.